E aí, galera! Hoje estreia a nova novela das nove, Segundo o Sol. E nada melhor do que começar a conhecer cada um dos personagens. E vai ser dividida em duas fases, separadas por 18 anos. E tem um elenco de peso, e vai ter personagens que querem marcar o horário nobre. E nada melhor do que conhecer esses personagens e saber o que esperar de cada um deles. Uma mulher corajosa e mãe de Ícaro e Manoela, que criou seus dois filhos sozinha, após ser abandonada pelo marido Edilei. Irá se envolver com Miguel, sem saber que seu verdadeiro nome é Beto Falcão. E acaba tendo um terceiro filho com ele, chamado Valentim. Tornando assim o alvo principal de Carola, após grandes conflitos, irá fugir para a Islândia. E lá se tornará DJ, com o nome de Ariella. E após 18 anos, retorna para a Bahia, querendo recomeçar. É um jovem rebelde e filho de Luzia com Edilei, porém criado pela tia, da qual não se dá muito bem. Filha de Luzia com Edilei, irmã de Ícaro, criada pela família Ataíde. Mesmo sempre sendo recebida com muito amor pelo seu pai adotivo Edgar, passa a ter conflitos com a filha biológica do seu pai, Rochelle. Irmã de Luzia e cozinheira da casa dos Ataídes, responsável por criar seu sobrinho Ícaro. Vai acabar tendo um caso com seu patrão Edgar e se envolver com o irmão dele, Roberval. Abandona a esposa Luzia e volta tempos depois agressivo e com problemas alcoólicos. Na vibe hippie, é um músico desapegado, melhor amigo de Luzia, que estará com ela nos momentos mais difíceis. Patriarca da família Falcão e pai de quatro filhos. Paquerador mesmo casado e ficará responsável por administrar a fortuna do filho após sua suposta morte. Matriarca da família e muito carinhosa. Finge que não vê os envolvimentos do marido fora do casamento e seu maior defeito é mimar demais os filhos. Cantor de axé que vê sua carreira entrar em uma fase péssima. E vê seu nome voltar ao topo das paradas após ser dado como morto em um acidente. Inicialmente namora com Carola, porém irá se envolver com Luzia, após ter que sumir dos holofotes. Irmão de Beto e mantém uma relação secreta com sua cunhada Carola. Gosta de vida boa e é bem atrapalhado. Se considera responsável por endividar seu irmão e acredita ter tirado a sorte grande quando o assunto é a morte falsa de seu irmão. Outro irmão de Beto. Constrói uma carreira de sucesso na polícia e se casa com Doralice, com quem tem dois filhos, porém acaba caindo na tentação e se envolve com a sua colega de profissão, Maura. Irmão mais novo de Beto. E tenta usar a morte do irmão para alcançar o tão sonhado sucesso. Guarda um passado de pobreza e miséria, porém vê uma chance de mudar de vida e ficar rica, após a falsa morte de seu namorado Beto. Com isso será a pedra no caminho de Luzia, capaz de raptar seu filho Valentim. Um rapaz contestador, criado como filho de Carola, não sabe que sua verdadeira mãe é Luzia. Segue na contramão da maioria dos jovens, pois tem vergonha de dizer que mora em uma cobertura de luxo e acaba se apaixonando pela namorada de seu meio-irmão. Pai de santo, viúvo e tem uma única filha, Doralice. De personalidade forte, filha do pai de santo e esposa de Onan. Tem dois filhos com policial e tem como herança assumir o terreiro da família, porém não quer se tornar mãe de santo. Desbocada e mentirosa, grande amor de Clóvis, porém já teve um caso com o pai do rapaz, seu atual sogro. Um rapaz do passado de Goretti, que surge para atrapalhar. Foi guerrilheiro na década de 1970. Vive sozinho e apaixonado por Naná, com quem ainda sonha em ficar junto. Mulher capaz de tudo para alcançar seus objetivos. É promoter e se relaciona com políticos, empresários e artistas. E usa da sua profissão para agenciar garotos e garotas de programa. E tem uma relação de proximidade com Carola e muitos conflitos. São alguns dos agenciados que trabalham fazendo o programa sob supervisão de Laureta. É o braço direito de Laureta, pronto para tudo. Dono de uma das maiores construtoras do país. Casado com Claudine e amante de Zefa. É pai de Edgar e Robert Val. Representante da sociedade baiana. Tem noção da traição do marido com a empregada. E é mãe de criação de Edgar. Educado e culto. Herdeiro da família. Filho de Severo. E criado por Claudine. Sem saber que sua verdadeira mãe é Zefa, é empregada. Foi responsável pela adoção de Manuela e é pai biológico de Rochelle. Frágil e segura e neurótica. Esposa de Edgar sente-se inferior à família. Um tanto quanto mimada e sonha em se tornar uma it girl. Filha de Edgar. Despreza a mãe Karen e vive em conflitos com a irmã adotiva. Calma e maternal. Sempre pensa nos outros antes de tudo. Trabalha desde moça na casa da família. E teve um caso com Severo. Ambicioso e determinado. Descobre que não é filho do pai que morreu quando ele ainda era criança. E sim do dono da casa, Severo. Que insiste negar a paternidade. Playboy que se envolve com frequência em confusões. E namora Rochelle. Trabalhador que acaba descontando na família a dureza da vida. Marido de Nice e pai de duas filhas, Rosa e Maura. Uma mãe amorosa e mulher de Agenor. É fiel e alegre. E tenta não se abater com os temperamentos do marido. Uma jovem atrevida. Que tem mágoa dos pais Agenor e Nice por investir na educação de sua irmã. E irá se envolver com Ícaro. E despertará o amor de Valentim. Muito diferente da irmã Rosa. Ela é correta e dedicada. Se formou em policial. E seu maior sonho é ser mãe. E no decorrer da trama se envolve com Ionan, seu companheiro de trabalho. Professor de capoeira e namorado de Manuela. Um rapaz bom caráter e um dos fundadores da ocupação do casarão. Mulher carismática. Que fica muito amiga de Maura no decorrer da trama. Marido de Selma. Que fica incomodado com a proximidade da esposa com a amiga Maura. E se você gostou desse vídeo. Quer mais vídeo dessa novela das nove Segundo o Sol. Pode deixar nos comentários que eu adoro saber a opinião de vocês. E se você gostou do vídeo já sabe. Deixe muito like nesse vídeo. Se inscreva no canal para receber notificação dos próximos vídeos. E me acompanhe nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Então nos vemos no próximo vídeo. Fui! Fui!